Tu falou que foi jogar profissionalmente, o primeiro time foi o Fluminense? É, profissionalmente, que eu subi lá, mas eu já estive no Santos, né? Então a minha história eu já estive no Santos em 2007. Já estive no Santos em 2007. Como que o futebol entrou na sua vida lá em Alagoas, assim? Na verdade o meu sonho era ser percussionista, velho. Ah, é? Queria tocar, o meu sonho era tocar numa banda de Salvador e tal. Era o meu sonho, né? Futebol também era algo que eu fazia também, né? Mas eu acabei ganhando uma bolsa, né? Pra estudar e jogar. Isso com quantos anos? Tinha meus 14, 15 anos. Entendi. Mas era bom no futebol nessa época? É, eu jogava na Várzea, né, mano? Eu jogava na Várzea, jogava lá na minha cidade. O campo que a gente jogava era tipo assim, ó. Praticamente da mesma cor também, né? Porque não tinha grama. Foi de grama. Então, tipo assim, comecei a jogar lá, meu. Depois o cara me viu lá e falou bem assim, pô... Foi lá na minha casa, pedi pros meus pais pra... Ó, a gente quer dar uma bolsa pra ele estudar na escola e tal. Mas ele vai jogar também e tal. E foi uma coisa que tinha tudo a ver com a outra, né? E acabei indo lá estudando, né? Pra jogar. Aí acabei jogando, né? Sendo campeão lá de jogos internos, né? Da época da escola lá. Da hora. Aí o presidente do... Do clube já tinha me visto também jogar, né? Minha mãe foi... Me colocou no clube lá, né? No Penedense. Aí pagou a mensalidade lá, né? Aí na hora da chuteira, minha mãe não tinha como comprar, né? Porque não tinha grana. Minha mãe também não tinha cartão de crédito. Não tinha com quem ela pedir, né? Porque no interior ninguém tem cartão de crédito, né? Ou é fiado ou é à vista, né? E tipo assim, na loja não se vende fiado, né, pai? Não é o mercadinho lá, né? Aí a minha mãe falou assim, olha... Eu tentei falar com as meninas lá que trabalham comigo, mas esse mês elas não estão podendo me ajudar pra comprar. Aí eu lembrei, né? Pô, tem um passarinho que todo mundo queria pagar 100 reais no passarinho. E eu não vendia, né? Era o quê? Era um trinca-ferra? Não, era um... Coleirinha. Entendi. Aí... Cantava pra caralho? Cantava pra caramba, mano. Tu que ensinou? Tu que botou pra tu que treinou ela? Não, quando eu peguei ele e tava na muda, eu botei uma capa, que era uma camisa na gaiola e botei uma fita. Aham. Aí eu... Então foi tu que treinou, pô. É, aí o passarinho ficava cantando na fita e ele aprendendo, né? Aham. E quando eu tirei ele, cara, depois da muda ele tava bonitão assim, cantando demais, enfim. Aí eu chegava na esquina, ficava assim com ele na gaiola, aí ele cantando, aí eu... Canta de novo? Aí ele cantava, né? Aí todo mundo passa, ô véi, topa esse passarinho, quer vender? Eu quero nada. Aí o cara, te dou 100 agora, ó. Botou 100 assim na minha frente. Te dou 100, eu falei, não quero não. Aí acabei vendendo por 50 reais, velho, pra comprar a chuteira. Comprei a chuteira. Cara, tu consegui comprar uma chuteira com 50 quanto? Era 49 a chuteira. Não tinha marca, né? Não é hoje igual que eu tenho a puma, você vê a evolução. Não é uma outra. Não, não é uma outra. Deus é bom demais, né? Colocou a puma na minha vida, então dá suave. Evolução muito grande, né? Isso é o que Deus faz. Aí acabei comprando a chuteira, ó. 49 reais. Aí entrei lá no clube, comecei a jogar. Passei um mês e a minha mãe falou, ó. Você vai jogar só esse mês. Mamãe não tem dinheiro pra pagar outro, não. Eu falei, ah mãe, pelo menos eu entrei pra brincar, né? Pra jogar e tal. Aí o presidente do clube falou bem assim, olha. A partir de hoje você não precisa mais pagar. A gente vai dar uma bolsa pra ele aqui também. Professor Juca Vasconcelos, né? Não posso esquecer o nome desse cara, porque eu tenho uma gratidão enorme por ele. Que era o presidente do Penedense, né? Que era o clube que eu comecei lá em Penedo. Juca Vasconcelos, né? O que que tu fazia, mano, no campo? Que os caras ficavam loucos, velho? Olhava pra você, mano? Ah, cara, na verdade é porque hoje a gente... Exemplo, quando fala que você tem base, né? Porque você vai fazer os aquecimentos. Aí eu, pô, eu cheguei... Eu cheguei na época que eu fui pro Coneza Lagoana, os moleques faziam os negócios tudo coordenados. E eu falei, ih, velho, não sei fazer isso. Porque eu jogava no terrão, né? Jogava no terrão. Então quando eu cheguei no Penedense, deu pouco tempo pra mim aprender a fazer essas coisas todas. Hoje um menino de 9, 10 anos tem coordenação pra correr, coordenação pra fazer o aquecimento. Antigamente eu não tinha pra isso. O negócio era entrar em campo e chutar bola. Fazer os dribles lá, que era coisa natural, meu. Tu diblava muito, tu era bom de vida, entendi. Demais, então Deus quando te dá um dom, quer saber de coordenação, disso aí. Ele quer saber que você é bom, entendeu? Talento mesmo. Vagabundo olhava assim, caralho, moleque enjoado, mano. Não, porque sempre tem assim, sempre tem um moleque assim no bairro que fala assim, pô, esse moleque aí... Sempre tem, é. Esse moleque aí vai ser bom de bola e tal. Aí a gente vira profissional hoje, aí muita gente vê o jogo e fala assim, perna de pau, um merda, não acerta nem o gol. Tá ligado? Mas no nosso bairro, mano, a gente sempre foi, pô, fulano é craque. Dá bolsa pra esse moleque, não, não, não. Fulano é craque, bom de bola, tá? Mas é também o que acontece, mano, porque hoje a rede social, o cara nem vê o jogo na televisão, mas ele vê o resultado, aí o cara não gosta de você, ele comenta que tu é ruim, o cara nem viu, viu o comentário, falou, é verdade, o cara é ruim mesmo. Verdade. Então hoje a rede social é muito isso, cara, ela move muito as pessoas pro lado bom e pro lado ruim, entendeu? Então assim, eu nem ligo, porque quando eu saí lá de Alagoas, cara, eu saí com um sonho, né? De comprar uma casa pra minha mãe, era o meu maior sonho, porque eu não tinha quarto, né? Digam, esse aqui era o corredor do banheiro, esse era o meu quarto. Minha mãe botava a cortina ali, aí era o meu quarto. Aí quando alguém vinha no banheiro, acendia a luz do meu quarto, falou, apaga a luz do meu quarto, que era acendia a luz do banheiro, entendeu? Então, tipo assim... Eu dormi na minha casa também, eu dormia na... Eu forrava o endredom no chão e dormia lá, tá ligado? Na sala. Alguns anos ficou assim. É, aí, tipo assim, eu falava bem assim, mãe, um dia eu vou jogar no Maracanã e dar uma casa pra senhora. Aí tava eu e ela e minha irmã, minha irmã começou a dar risada, tipo assim, você não tem dinheiro pra comprar nenhum sacolé, você vai ter dinheiro pra ir pro Rio? Tá de brincadeira. E até hoje eu lembro disso, cara, foi algo que me moveu, assim, sabe? Porque eu sempre pensava nisso. E no dia que, quando eu tava no Fluminense, que o Renato me subiu profissional, o Renato Gaúcho, ele me colocou no jogo e foi no Maracanã a minha estreia. Aí depois do jogo eu liguei pra ela, falei, tá vendo? Lembra que eu falei que eu ia jogar no Maracanã um dia? E ela começou a chorar no telefone. Então, tipo assim, o meu maior sonho, Igor, era ter a casa da minha mãe pra mim ter meu quarto. Depois que eu conquistei a casa pra minha mãe, eu falei, mãe, o meu maior sonho eu conquistei, que era a tua casa. Que hoje eu também tenho um quarto, né? E o que Deus colocar na minha vida vai ser lucro, velho, sabe? De tudo que eu passei, vendi a fruta na feira, eu várias vezes voltava da escola, meu pai tava bêbado, aí todo mundo falava assim, ah, leva teu pai pra casa, eu levava meu pai pra casa. E tudo aquilo, cara, o que era pra ser que muita gente falava que eu ia ser só mais um, porque eu morava num bairro perigoso? Ah, isso aí vai ser bandido, isso aí não serve pra nada. Então, tipo assim, era muita gente. Porque eu sempre falo, eu tava escutando ontem um podcast do Tiago Brunei e o que ele falou é totalmente verdade. A inveja, ela não vem de longe, irmão. Ela vem de perto. Porque não tem como você invejar o cara mais rico do mundo lá fora e falar, ah, eu quero que esse cara perca tudo. A inveja vem sempre de perto, irmão. Quem tá perto é quem inveja. Tem como o cara lá da China vir ter inveja de você. Quem tem inveja de você é quem tá perto, irmão. É quem vê você crescendo e fala assim, pô, como é que esse cara tá crescendo, mano? E eu não? Pô, o cara estudava aqui comigo, o cara tinha... Pô, o cara só fazia merda, o cara tá se dando bem e eu nada. Porque a vida é assim, irmão. As pessoas não... Tem o ditado, né? As pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, mano. Ninguém vai tirar de mim que eu sou um vencedor. Ninguém. O que eu sonhei pra mim, Deus fez muito mais. Então, agora se eu continuar sendo quem eu sou, sendo um cara que... Pra mim, ajudar as pessoas, não precisa eu postar na rede social. O que vale é a intenção do meu coração e é o que eu sempre faço isso. E quando Deus me abençoa tanto, Ele me abençoa pra mim também, abençoa outras pessoas. Se Deus muda a minha vida, eu também tenho uma palavra pra mudar a vida de muitas pessoas. Por mais que as pessoas vejam, ah, fulaninho com cabelinho pintado, fulaninho de brinco, isso e aquilo. Meu, mas isso não muda ninguém. Porque é como eu falo, o Tom sempre fala pra mim, o que muda é o Espírito Santo, filho. O que muda é o que Deus faz. As pessoas acostumadas a olhar pra você por algo que tu faça e acham que você é ruim porque você faz isso. Mas só Deus sabe o seu coração. É muita gente pagando de santo e não sendo. É muita gente pagando na internet que são pessoas boas porque querem mídia. E pessoas, mano, totalmente no oculto, fazem as coisas e Deus se alegra com isso. Tá ligado? E na palavra também fala assim, Igão. O que a sua mão direita faz e o que a esquerda não veja o que ela tá fazendo. E é o que muita gente faz, né? Tentando fazer isso e expondo pra que as pessoas vejam pra falar que ela é boa. E aí você não vê por trás o que ela faz. Tá ligado? Mas você é bom pelo que tu faz sem precisar demonstrar, mano. E é isso que é de mim. Eu sou bom sem precisar provar pra ninguém que eu sou. Tá ligado? Isso é importante. Isso é o mais importante. Muito mais. E assim é que eu sou. Muita gente não conhece a minha vida. Fala bem assim. Uma vez uma criança falou bem assim, ó. Tava com a mãe e a mãe falou, ó. Meu filho tem que ser igual a você, tem que ter um carro igual a você, tem que ser famoso igual a você. Eu falei, tia, futebol não é certeza. Futebol não é uma certeza que você vai virar jogada de futebol, de sucesso e tal. Não é, meu. Mil começou comigo, tá ligado? Tem dez hoje. Doze. O resto ficaram pelo meio do caminho. Uns persistiram demais. Não foi por falta de oportunidade. Uns desistiram porque falou que tava muito puxado, porque o time não dava a condição que ele queria. O cara quer começar no Real Madrid, não tem como, migão. Entendeu? Eu comecei na Vaz, meu. Como a maioria dos jogadores começaram. Como todo moleque funkeiro começa na comunidade também. Os caras não começam de cima. Batalha de rima. Tá ligado? Os caras não começam de cima. Então assim, o que as pessoas querem é que seja tudo muito fácil. E eu falei pra ela, tia, primeiramente você tem que ensinar teu filho a ser alguém. É a primeira coisa. A regra básica. Entendeu? Hoje é uma pressão muito grande. E eu vim pra falar sobre isso também. Hoje os pais depositam no filho, no futebol, larga tudo, vai viver com o filho. E o filho tem uma obrigação muito grande de sustentar os pais, de virar jogador de futebol. Pra cuidar da família e levar uma base muito grande. Porque a gente carrega toda a família. É tio, é primo, é tudo isso. Entendeu? Então assim, os pais exigem muito dos filhos hoje em dia. Com 10, 11 anos os moleques já tem contrato. Tem contrato com a Puma. Entendeu? Aí já tem um contrato legal no clube. Aí os pais já vão morar e larga o trabalho e vão viver só pro filho. E é uma pressão pro moleque, né? Pra criança é uma pressão muito grande. Porque os pais já falam assim, ó, você tem que virar. Na tua cabeça, pô, se eu não for jogador de futebol, meus pais vão morar onde? A gente vai voltar pra onde? O peso da família tá no moleque. Tá no moleque de 12, 13 anos. E aí o que eu falo? Os pais, ele tem que ter a sabedoria de saber que uma criança com 12 anos, ele tem que desfrutar. Tem que se divertir, tem que viver isso aqui como uma brincadeira. Entendeu? Ainda não é com responsabilidade de um profissional. Entendeu? É como uma brincadeira, porque se você leva um menino desse jeito e daí não dá certo, sabe o que acontece? Frustrado. Que o menino não consegue mais pensar em nada, acha que a vida dele acabou ali. Entendeu? Que ele não tem mais aonde trabalhar, não tem perspectiva de vida, acha que o mundo dele era só futebol. E talvez a faculdade que ele pensava em fazer, ele não faz, porque algo bloqueou ele. Os pais prenderam ele. E aí os pais ainda devem ficar putos com eles, porque ele não conseguiu jogar em cima dele. Em vez de você ter o incentivo de falar assim, filho, você tem que estudar. Se preocupa em fazer uma faculdade, se o futebol der certo, a gente tá aqui e tá pra te aposar o seu sonho. Mas a gente tem que saber também que não é certeza. Por isso que não pode ter tanta pressão em cima de uma criança de 10, 12 anos. Aí é loucura. Porque se der errado, o moleque desse, cara, ele vai passar a vida toda dele com aquilo na cabeça. Falar assim, cara, tudo que aconteceu de errado na minha família foi culpa minha. Porque eu não virei um jogador de futebol. Isso não é justo nem um pouco, né? Nem um pouco. Você pegar e jogar tudo isso aí em cima do moleque, é uma parada que eu não... É uma realidade que eu não conhecia, tá ligado? Essa parada que tu tá falando aí, eu não sabia que funcionava assim. Tu conhece... Existem crianças nessa situação, nesse momento? Creio que sim. É? Creio que sim, porque você vê vários jogadores de sucesso. Mas tem milhares que deu errado. E imagina a frustração dele. Imagina a frustração do cara que tentou jogar futebol, não deu certo, e hoje ele tá lá. Comentando nas suas redes sociais que você é um merda, que você não vale nada, que você não serve. Descobrimos que é o cara. Entendeu? Então, tipo assim... Não é que o jogador vai ficar preocupado com o que falam, cara. Mas, exemplo, tem muitas pessoas que não deram certo e eles vão lá criticar que você não vale nada, que tu não serve, que tu é vagabundo. Entendeu? Então é isso. Eu falo na questão de quando as coisas não dão certo, as pessoas ficam frustradas de um certo ponto, meu. Que, olha, que tudo que as pessoas veem você se dando bem é um motivo de raiva.